E olha gente, no sábado rolou aí Arraia Junino lá no Campo Grande e foi aquela festa, festança né? Com o Léo Estacazero, o tal do Xote, Jau e um monte de artista e claro que estava animado e óbvio que a gente estava lá Tá no ponto aí já? Pode saltar O fim da tarde de sábado foi com muito forró, arrastapé e casais dançando agarradinhos Os travadeiros de plantão que voaram no carnaval agora estão se preparando para a Flora Figueira no São João e iniciaram mais uma edição do Arraiado Gravata Maravilha, dona das idades, eu com 65 me sinto com 25, continuo todas, amando Não posso perder Tá gostando aqui do Arraiado Gravata? Tô sim, tô adorando, muito bom, as bandas são boas Tá massa, tá muito bom Já dançou muito forró? Já, já sim, já sim A gente se preparou o ano inteiro para estar chegando nesse momento e é a melhor fase agora, curtir esse momento mesmo, de verdade Tem algo novo aí no repertório? Tem sim, a nossa música de trabalho que é pura emoção que é a música que só fala de beijo, tome-lhe beijo só emoção para todo mundo Vou fazer aqui um pouquinho para a galera ouvir? Claro, a música é assim ó É você, a flor que eu desejo Tome-lhe beijo, tome-lhe beijo Quero sentir para sempre seu cheiro Tome-lhe beijo, tome-lhe beijo Quem também participou da festa foi Léo Estacazero fazendo o povo dançar com os maiores sucessos da banda Preparei um show especial Esse mês de junho é um mês especial para todos nós que fazemos forró Então, muito rastapé Shot para dançar agarradinho Sucesso da Estacazero Desses 25 anos já Quase 25 anos de estrada E no meio da festa Uma noiva perdida querendo casar Eu já casei duas vezes Mas como eu gostei tanto do movimento Aí hoje eu vim renovar com o marido Eu renovar? Eu pensei que veio casar pela terceira vez Na verdade eu vim em busca só da lua de mel mesmo E eu renovar os voltos E deu certo Ela encontrou o noivo Tá queimando o coração Porque ele começou Da fungueira de São João E no final da festa Um pouco do Axé Dijal Mas a gente está bem à vontade Muito feliz de ter sido convidado Para fazer parte da festa Você não tem braço Dois, tos, tos, tos Obrigado.